Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Janine. Boa noite. O Domingo Espetacular começa agora com informações exclusivas. Nossa equipe teve acesso ao depoimento de uma testemunha-chave no caso da advogada Mércia Nakashima. As revelações dessa testemunha apontam mais uma vez para o principal suspeito do assassinato. 42 dias de investigação e um quebra-cabeça que ainda não tem todas as peças. A polícia procura pistas para chegar ao assassino da advogada Mércia Nakashima, de 28 anos. O Misael, que é o ex-namorado dela, continua sendo o principal suspeito. Misael Bispo de Souza, também advogado, ex-policial e ex-namorado de Mércia, já prestou depoimento três vezes. Eles namoraram durante quatro anos, um relacionamento marcado por brigas e ameaças. Misael nega envolvimento com a morte da ex-namorada. Diz que no momento do crime estava com uma prostituta. Até hoje, ninguém sabe quem é essa mulher que estaria com ele. O rastreador do carro de Misael indica que ele passou perto da casa da avó de Mércia, onde ela estava no dia do desaparecimento. Misael alega que visitou um amigo que mora ali perto e diz que este suposto amigo não estava em casa. O único amigo de Misael até agora identificado pela polícia e que pode ter algum envolvimento no caso, se chama Evandro Bezerra da Silva. Evandro fazia bico de segurança neste posto em Guarulhos. Através da quebra do sigilo telefônico, a polícia descobriu que Evandro conversou com Misael duas vezes no dia em que Mércia desapareceu. Evandro foi convocado para depor, mas não foi à delegacia. Por isso, a justiça decretou a prisão preventiva dele. O Evandro sumiu. Se o Evandro não está envolvido, por que ele não veio aqui depor? Está todo mundo atrás dele. Nós estamos com a prisão preparada de 30 dias dado e ele saiu. Então, ele é uma peça-chave e com certeza ele está envolvido. Até agora, mais de 30 pessoas já foram ouvidas pela polícia. Alguns depoimentos chamaram atenção pelas contradições, outros porque acabaram fornecendo pistas importantes. Nós tivemos acesso com exclusividade ao depoimento de uma testemunha-chave que aponta diretamente para o envolvimento de Misael. Por uma questão de segurança, o homem que prestou o depoimento sob sigilo é identificado pela polícia como testemunha beta. Ele é apontado como uma pessoa de confiança de Evandro. No depoimento, o homem contou uma conversa que teve pessoalmente com Evandro. O segurança teria sido procurado por uma pessoa que ofereceu 5 mil reais para que ele fizesse uma coisa errada. Esta pessoa seria um ex-candidato a vereador em Guarulhos, conhecido como Cabo Bispo. Misael foi candidato a vereador em Guarulhos com o nome de Cabo Bispo. Ainda no depoimento, a testemunha relata uma segunda conversa com Evandro. No telefone, o segurança teria feito um desabafo com a seguinte frase A testemunha conta que Evandro marcou um encontro na rodoviária de Nazaré Paulista, a cidade onde fica a represa em que Mércia foi assassinada. A testemunha foi ao encontro de Evandro, mas ele não apareceu. Para o delegado, Evandro corre perigo. Ele correu um risco de pessoas que não querem que ele venha aqui contra a verdade. É o risco que ele está correndo. Eu achava que ele devia se entregar. Nós estamos dando as fotos dele agora para o Brasil inteiro. Neste outro trecho do depoimento, uma revelação importante. A testemunha garante que Evandro conhecia bem a represa e costumava pescar no local onde ocorreu o crime. Outro depoimento que chamou a atenção da polícia foi de um dos irmãos de Misael, Altair Bispo de Souza. Nestas imagens, ele aparece correndo, tenta fugir dos fotógrafos e cinegrafistas. Altair tinha acabado de sair da delegacia onde prestou depoimento. Segundo a polícia, as declarações dele impressionaram por causa das contradições. As contradições são várias. Umas que ele nunca viu Evandro, uma que ele olhou a foto e falou, não sei quem é. Aí nós começamos, perante a um advogado, começamos a mostrar as nossas provas. Aí ele mudou um pouco. A principal evidência de que o irmão de Misael e Evandro se conheciam é que foram registradas 27 ligações do telefone de Altair para o segurança. Eu queria que ele dissesse como que tinha essas ligações de Evandro. Ele falou que a filha às vezes pegava o telefone e brincava. Então a filha conseguiu, essas 27 vezes, ligar para o Evandro e acertar o telefone. Não estou entendendo. Aí ele se enrolou todo, não sabia mais o que falar. Na verdade, ele estava mentindo. Aí ele já ficou nervoso, já começou a ficar com a boca seca, já não falava mais nada com nada. Além dos depoimentos, a investigação da polícia se baseia no trabalho silencioso feito por técnicos e peritos no objeto que eles definiram como cena do crime, o carro de Mércia. Os peritos têm certeza de que a advogada foi morta dentro do carro. E é lá que eles buscam indícios ou até mesmo provas que possam identificar o autor ou os autores do crime. O laudo com a causa da morte ainda não foi concluído. Esta semana, a perícia encontrou um projétil e fragmentos de ossos dentro do carro. De acordo com o perito responsável pela análise, Mércia pode ter sido espancada e depois atingida no maxilar por um tiro disparado de cima para baixo por alguém que estava sentado no banco do carona. Esse projeto foi muito importante pelo seguinte, ele nos descreveu a dinâmica de como houve o crime. Porque até então se especulava com relação a se ela está dentro, fora. À medida que nós formos achando evidências, provas conclusivas ou não, nós vamos montando esse quebra-cabeça. A família Nakashima também tenta juntar as peças do quebra-cabeça. Em busca de pistas, Márcio, irmão da advogada, disponibilizou o número do próprio celular. No dia em que o corpo de Mércia foi encontrado, ele recebeu 170 ligações de um mesmo número. Todos eram trotes. Nesta semana, uma nova ligação trouxe esperança à família de Mércia. Um homem disse que tinha um vídeo com o flagrante do assassinato e pediu 10 mil reais para disponibilizar as imagens. Os policiais descobriram que tudo não passava de uma fraude. Entre um trote e outro, a família Nakashima tenta encontrar novas pistas com a ajuda de amigos e parentes. Eles voltaram várias vezes à represa onde estava o carro e o corpo de Mércia. A intenção foi meramente tentar achar algum vestígio, algum indício, né? Que possa transformar o que temos até o momento de suspeito, transformar em réu. A investigação continua mesmo durante a noite. O irmão da advogada sabe que corre riscos, por isso usa até um colete à prova de balas. Pede para ele puxar a placa para ver se não tem pedido de roubo. A polícia nunca pode ir, né? Normalmente, na grande maioria das vezes, não consegue ir, até por causa do efetivo pequeno aí que tem. Nós temos ido nós mesmos averiguar essas informações. O advogado da família de Mércia acredita que o trabalho da polícia está no caminho certo. Segundo ele, as buscas de Márcio não se tratam de uma investigação paralela, mas sim de uma colaboração. Todas as informações são passadas para a polícia, né? E algumas dessas informações, o próprio Márcio, né, buscou esclarecer para saber se eram informações verdadeiras. Procurou checar. Isso deu uma conotação de que ele estaria dando uma de detetive, não é verdade? O pai de Mércia também já atuou como detetive enquanto a filha estava desaparecida. Foi a busca obstinada dele que permitiu a localização do carro e do corpo de Mércia. Agora, a família e a polícia procuram por outras respostas. Como e por que Mércia Nakashima foi morta? E quem é o assassino? O senhor matou a Mércia? Jamais. Nunca. Em questão de tempo, a gente vai pôr todo mundo na cadeia, já falei. A Cachorrinha de 20 milhões de reais. Ela mora numa mansão e herdou a fortuna da dona. A mansão onde Conchita vive tem sete quartos, oito banheiros. Custa mais de 16 milhões de reais. Você vai saber os detalhes dessa história incrível daqui a pouco. Ainda hoje, adolescente da família que é dona de uma das maiores redes de TV do país, é acusado de estupro. Será mais um crime sem punição? Daqui a pouco. Uma pequena cidade do interior de São Paulo convive com medo há cinco meses. Ninguém descobre quem é o matador em série que envenena cães e gatos. Mãe e filha estão inconformadas. Num período de apenas dois meses, Fernanda e Ana Carolina perderam as duas cachorrinhas de estimação. Menina e filhinha morreram envenenadas. Essa mais que morreu agora primeiro, morreu aqui no quintal. E a outra morreu na rua. E essa outra não deixava sair pra fora por nada. O muro é alto. Não sei como que... Pra mim, eu acho que jogaram por cima do muro. Porque ela não era cachorro de sair. É um absurdo. Essa pessoa não tem coração. As cachorrinhas estão entre as mais de 40 vítimas de um matador em série. Há pelo menos dois meses, ele age sem deixar suspeitas em Salles Oliveira, uma cidade de apenas 8 mil habitantes. O último homicídio registrado em Salles Oliveira foi há mais de dois anos. A cidade é considerada tranquila. Tanto que nas ruas o movimento é pequeno, nas esquinas não há semáforos e todo mundo se conhece. O desafio é descobrir a identidade do matador. Em cada esquina, o perigo. Repare nestes dois cachorros. Há uma semana, eles brincavam na praça. Quando nossa equipe voltou à cidade, eles já estavam mortos. Também podem ter sido atacados pelo serial killer. A suspeita é que quase todos os cães morreram envenenados. A isca é sempre a mesma. Pedaços de carne ou de salsicha com veneno. Segundo esta veterinária, o veneno pode ser o carbamato, também conhecido por chumbinho, um pesticida usado na agricultura. Por enquanto foram três laudos que confirmaram a intoxicação por chumbinho e tem dois laudos que ainda, dois animais, dois materiais que eu encaminhei e que ainda não tem o resultado. A polícia não dá detalhes sobre as investigações e só informa que existem alguns suspeitos. Certo mesmo é que apenas oito boletins de ocorrência foram registrados. Para a Associação Protetora dos Animais, os donos dos gães não denunciam as mortes porque não acreditam numa solução para o problema. É suspeito, assim, de várias pessoas, né? Mas a gente não tem nem, assim, não sabe quem possa estar fazendo isso, né? A polícia também até agora não teve sucesso na investigação? Até agora não foi passado nada para a população. Eu não sei como é que está a investigação deles, né? Mas, por enquanto, não foi passado nada para a população. A gente não sabe quem foi ouvido, né? A cidade já viveu o mesmo drama em 2007. Naquele ano, quase 50 cães foram assassinados. Agora, este morador, que não quer se identificar, desconfia que o veneno pode ter saído de um depósito da prefeitura. Foi nos informado dentro da reunião que esse produto foi utilizado para matar a largata, em coqueiro, sendo que essa indicação não corresponde à realidade. Ele é indicado para as culturas de cana, citros, café e feijão também. Era na época, agora já não tem mais. O secretário do meio ambiente reconhece que a prefeitura não tinha controle sobre o estoque de chumbinho. Eu não sei como é que ele era acondicionado dentro da prefeitura. Como que ele era guardado, como que não era. Se alguém, suspeitamente, foi lá e pegou, nós não temos como nem provar e nem falar que o fulano de tal adquiriu isso daí. A venda do chumbinho é controlada, mas não é difícil comprar o produto. Nossa equipe foi ao mercado central de Ribeirão Preto, a poucos quilômetros de Salles Oliveira e conseguiu adquirir uma porção com 5 gramas de chumbinho por R$ 12,00. A veterinária diz que esta pequena porção é suficiente para matar pelo menos 5 pessoas adultas. Por enquanto, estão sendo os cães que estão tendo envenenados. E se por acaso, por erro, uma criança pega alguma coisa que ela acha no chão, comida, alguma coisa, e que tenha o veneno, né? Então, isso é muito perigoso sim. Esta moradora decidiu proteger os três filhotes. Eles foram abandonados e seria um alvo fácil para o matador de cães. Vou ficar com eles um tempo, até eles serem adotados, levar para a feira para serem adotados. Vou tratar e cuidar deles, como eu cuido da minha. Mas não dá para deixar assim, abandonado, não tem coragem? Não, não tem coragem, não. Na casa de Fernanda e Ana Carolina... ...de uma das vítimas do serial killer. Não iria mais armar cachorro, medo de morrer. Aí apareceu a Julinha. É verdade, a casa estava muito triste, estava tudo parado, não tinha mais graça na casa. Aí eu almei essa cachorra na rua e tal, agora a felicidade está voltando. Muitas celebridades se descontrolam diante dos flashes. E viram notícias de uma maneira diferente do que esperavam. Veja agora em novos flagrantes da série Famosos na Rua. A maioria das estrelas não suporta o assédio de fotógrafos e cinegrafistas. Não adianta se esconder, brigar ou ser mal educado. Eles sempre vão estar lá e vão dar um jeitinho de tirar fotos ou gravar. O trabalho do paparazzi é fazer o dia a dia do artista, né? O que ele faz no dia a dia. Tipo, ir para o shopping, para a praia, entendeu? Se ele está se relacionando com alguma pessoa. Para muitas celebridades, só existe uma coisa pior do que alguém nos pés deles. Mexer com os filhos tira o sossego dos artistas. Veja só a reação da toda poderosa Madonna. A popstar ficou nervosa com a quantidade de flashes em cima dos dois filhos. Hailey Berry também não gostou nadinha. A atriz ameaçou descer as escadas, mas decidiu voltar no meio do caminho. Apenas depois da chegada da polícia, ela conseguiu escapar dos caçadores de celebridades e entrar no carro. O galã Brad Pitt não precisou da polícia para ir embora para casa. Ele preferiu fugir de moto. Brad achou que teria sucesso, mas ao parar no semáforo, lá estavam eles, os paparazzi. Mais uma vez, o ator não perdeu tempo e arrancou com a moto para escapar. Brad Pitt não contava com o imprevisto. A moto dele enguiçou e deu uma nova chance para que os fotógrafos registrassem o momento. Só depois de alguns minutos e, claro, várias fotos, o ator conseguiu ir para casa. Quem anda pelas ruas de Los Angeles pode dar de cara com cenas bizarras. Veja só esta briga entre dois homens. Um deles está quase sem calça. Eles brigam e brigam... ...até ficarem sem força. Os fotógrafos nem pensam em parar o duelo. Claro, preferem registrar o momento. São os famosos 15 minutos de fama. E por falar em fama repentina, que tal esta garota? Ela se exibe para a câmera. Um casal vê a cena e comenta. A stripper não gosta do que ouve e dá um tapa na cabeça da mulher. E em seguida, começa uma troca de ofensas. É mais uma noite tumultuada em Hollywood. Os caçadores de celebridade sabem que correr em busca de um flagrante é um trabalho arriscado. É bom estar preparado para qualquer reação. Tem gente que não liga, tem gente que brinca, que posa. Tem uns que não gostam, que quer vir em cima e quer dar problema. Mas a maioria, para mim, sempre foi legal. O produtor de cinema Cash Warren é casado com a atriz Jessica Alba. Jessica é muito assediada pela mídia, o que muitas vezes irrita o marido dela. Desta vez, o casal saía de uma boate em Hollywood. No caminho até o carro, um paparazzo elogia Jessica. O casal segue até o carro. Um dos fotógrafos esbarra no retrovisor e quebra o espelho. Enquanto um cinegrafista grava tudo, o marido de Jessica vai atrás do desastrado. Ele tenta convencer o homem a pagar o prejuízo. Nervoso, ele ainda tenta quebrar a câmera do paparazzi. De volta ao carro, o produtor de cinema aponta o fotógrafo para um funcionário de estacionamento. Enquanto isso, Jessica Alba se esconde dentro do veículo. Tem horas que o assédio da imprensa é tão grande que as celebridades se atrapalham. A atriz Debra Masson errou de carro ao sair de um evento em Los Angeles. Na segunda tentativa, Debra acertou o carro, mas teve problemas para abrir a porta. Debra! Debra! É, voltar para casa não é fácil para essa turma. Depois de várias poses, Paris Hilton e os amigos saem em busca do carro na saída de uma festa. Opa! Mas não é este. É tanta gente que um paparazzi se machuca durante o tumulto. Finalmente, eles encontram o carro. Espere! Os amigos de Paris conversam dentro do veículo. Algo está errado. Mais um engano! Só na terceira tentativa, eles finalmente encontram o carro certo. A melhor saída diante de um caçador de celebridades é manter o bom humor. Mesmo que ele cometa uma gata tremenda. Veja só o que aconteceu com Colin Farrell. Um paparazzi confunde o nome do ator e o chama de Will. O astro não esquenta e leva na brincadeira. Os esquentadinhos nem sempre conseguem manter a calma. Joaquim Phoenix fez fama no cinema, mas gosta mesmo é de cantar. Ele improvisava um show musical neste palco, quando alguém pede para ele parar de cantar. Depois de alguns insultos, o ator bate boca com o homem. A discussão aumenta. Nervoso, Phoenix pula na plateia para brigar com o rapaz. O público vai ao delírio e grita o nome do ator. Desta vez, nada de briga. Os seguranças conseguem controlar Joaquim Phoenix. E no final, tudo acaba bem. A incrível história da cadelinha que herdou uma fortuna. Nossa equipe vai ao bairro dos milionários em Miami e mostra quem foi a mulher que, antes de morrer, deixou mais dinheiro para a cachorra do que para o filho. É já, já. Flagrantes do Brasil e do mundo, imagens que marcaram a semana. Bate boca, empurra, empurra, violência. A confusão aconteceu numa estação de trem na Grande São Paulo. Um grupo de passageiros, a maioria de adolescentes, entrou em confronto com os seguranças da estação. Tudo foi filmado pela câmera de um celular. O grupo ia passar o dia num parque de diversões. As fotos tiradas antes do embarque, muita alegria. Momentos depois, tensão e pânico. As brincadeiras do grupo dentro do vagão irritaram duas vigilantes. Elas chamaram o reforço. E aí começou o tumulto. Um dos seguranças tenta imobilizar esse jovem. Este aposentado, de chapéu, entra na briga para defender os adolescentes. Mas é empurrado pelo segurança. A adolescente, caída no chão do vagão, disse que levou um chute na perna. Os amigos, desesperados, tentam ajudá-la. Ela se contorce de dor. Nas plataformas, mais confusão. Os jovens não se conformam com as agressões. Estão visivelmente nervosos. Em outro trecho do vídeo, um segurança arrasta um jovem pelo pescoço. Ele tem dificuldade para respirar e não consegue se defender. A confusão acabou na delegacia. Os seguranças não deram entrevista e foram indiciados por lesão corporal. Eles foram liberados depois de prestar depoimento. Por esta, ninguém podia esperar. A cena foi gravada em Portugal. Uma velhinha, sentada num degrau, fala alguma coisa para a idosa que passa. A idosa volta, deixa a sacola com um homem e começa a bater boca. E logo tenta estapear a mulher. Ela erra o primeiro golpe, mas depois acerta vários tapas de pontapés. A velhinha não consegue se defender. Está caída no chão. A agressora ainda puxa o vestido da rival. Agora as duas estão no chão e brigam sem parar. Só depois, um homem acaba com a luta e separa as briguentas. Uma brincadeira de jovens acaba mal na Inglaterra. Duas adolescentes e um rapaz roubaram um ônibus. E sem se preocupar com a segurança, saíram em alta velocidade. Quem dirige o ônibus é uma das garotas. Todos vibram com o feio. Mas algumas voltinhas depois, eles batem o veículo dentro de um estacionamento. E fogem. O detalhe é que o trio gravou a aventura com o celular e pôs as imagens na internet. Era o que a polícia precisava para identificar e deter os infratores. Dois homens disputem numa rua de contagem, Minas Gerais. Tudo porque o carroceiro, de boné na cabeça, esbarrou no carro deste homem, de camisa clara. Os ânimos ficaram alterados. Para se defender, o carroceiro usa um mapá e grita sem parar. Ele tenta atingir o motorista com a ferramenta. Os dois então partem para a briga. Mas são separados por pessoas que observaram. De acordo com testemunhas, o carroceiro partiu para o ataque porque o motorista ameaçou o matado. Tem bêbado no trânsito dos Estados Unidos. Veja, no fundo da tela, um farol se aproxima. De repente, um carro aparece em alta velocidade. Bate no muro de um clube e sai voando. O carro da marca Jaguar cai inteiro no chão. Invade o espaço com cadeiras e para poucos metros da piscina. Por incrível que pareça, o motorista não sofreu nada. Mas acabou preso por dirigir bêbado. Ousadia em família. No interior de São Paulo, dois homens invadem uma farmácia. A dupla usa capacetes para cobrir o rosto. Com a arma na mão, um deles rende um cliente. O outro segue para o fundo da loja. Um dos bandidos vai até o caixa. E aí, a surpresa. A funcionária é irmã de um dos assaltantes. E também participa do crime. Ela separa o dinheiro bem rápido. O irmão assaltante aproveita para vasculhar outras gavetas. Repare que na saída, ela empurra o ladrão como se quisesse apressá-lo. Depois, a mulher levanta e parece comemorar a façanha. O golpe foi quase perfeito. A funcionária pensou que as câmeras de segurança estivessem quebradas. Mas já tinham sido consertadas e reinstaladas pelo dono da loja, que não avisou ninguém. A mulher e o irmão dela foram presos. Susto no aeroporto internacional de Guarulhos. Uma sacola é encontrada ao lado de um caixa eletrônico. Ela pode esconder uma bomba. A sacola foi deixada por um homem acusado de roubar um malote de dinheiro no estacionamento do aeroporto. O grupo de elite da polícia foi chamado. O agente usa uma roupa especial e analisa a sacola. Agora, o policial usa um equipamento de raio-x e confirma. É uma bomba de fabricação caseira. Um robozinho comandado por controle remoto entra em ação e retira um saco plástico de dentro da bolsa. O artefato é levado para fora do saguão. Depois, é colocado sob um banco de concreto. Minutos depois, a bomba é detonada. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Velocidade sem limite. Um grupo de motoqueiros faz manobras arriscadas em rodovias do Paraná. As motos passam pelos carros numa velocidade impressionante. Os motoqueiros comemoram a ousadia. Eles mesmos gravam as imagens e divulgam os vídeos na internet. A polícia rodoviária montou uma operação para pegar em pratores. Três jovens foram detidos. Câmeras de segurança. Pegam uma doméstica que roubava o patrão. O comerciante desconfiou da empregada e instalou várias câmeras. Uma delas flagrou o crime. A mulher chega perto do móvel com uma vassoura. Ela se abaixa e tira um cofre falso do lugar. Depois, retira um saco preto onde está o dinheiro. A mulher tira 410 reais do saco. E depois, arruma tudo no lugar. Repare que ela se levanta para pegar a vassoura. O dinheiro está na mão dela. Os vídeos foram feitos durante quatro meses no interior de São Paulo. No total, a mulher roubou mais de 17 mil reais e acabou na cadeia. Fogo em depósito de tecidos na grande São Paulo. As chamas se espalharam rapidamente e atingiram todo o prédio. Os vizinhos tiveram que abandonar as casas. O incêndio retorceu as paredes de zinco do depósito. O telhado desabou. Os bombeiros levaram quatro horas para apagar as chamas. Bancadaria e confusão na Grécia. Milhares de pessoas protestam contra a política econômica. Os manifestantes atiram pedras e paus em direção à polícia. Os guardas revidam com bombas de gás e de efeito moral. Veja que esse policial tenta enfrentar sozinho os manifestantes. E é agredido. Puntos depois, chega o reforço. O confronto não para. As manifestações violentas viraram rotina no país desde o começo da crise econômica. Nos Estados Unidos, jovens arriscam a vida. As imagens foram gravadas na Califórnia. O rapaz se equilibra no teto do carro e o motorista acelera. Quando o carro está perto da ponte, o jovem simplesmente pula. A cena é impressionante. Os amigos ao redor vibram com o salve. A polícia promete combater a nova onda. Agora o surf é animal. Na Austrália, ratinhos pegam ondas de verdade. A equipe de jovens voedores é a primeira no mundo a realizar a proeza. Eles têm só oito meses de vida e só se preocupam com os tubarões. Os ratinhos não têm medo da água e fazem manobras radicais. No fim, eles saem do mar cheios de estilo. Garoto inglês ataca de Homem-Aranha e tem dia de super-herói. O menino criou sozinho uma engenhoca para escalar parelhos. Ele tem apenas 13 anos e levou cinco meses para transformar dois aspiradores de pó da mãe dele num enorme aparelho de sucção. Resultado, o menino aranha consegue escalar todo o muro. O pequeno inventor fez o maior sucesso na escola. O único problema é que o cabo de energia do equipamento fica preso à tomada e limita os passos do Spider-Boy. Acidente chocante nos Estados Unidos. O carro invade um posto em alta velocidade e atinge a pompa de combustível. A explosão é imediata e violenta. O caminhão, que vem logo atrás, também está sem controle e, por pouco, não atinge o carro. Repare que o motorista logo consegue escapar do carro. As cenas foram gravadas pelas câmeras internas. Macacos, ladrões de comida. Eles agem sem cerimônia numa universidade em Goiás. Os macacos prego, que vivem perto do campo, sobem nas árvores. Os prédios. E vejam, roubam comida dos estudantes. Aqui, um macaco pendurado no telhado observa o movimento no restaurante. De repente, um outro pega dois pacotes de salgadinho. O bicho vai embora com a comida. As imagens do circuito interno mostram os macacos à procura de alimento. Alguns alunos matam a fome dos animais. Um gesto que a direção da escola não recomenda. Com tanta fartura à disposição, os macacos fazem a festa. Exclusivo, três acidentes em três horas. E todos no mesmo local. Fatalidade ou falha humana? Você vai ver agora imagens impressionantes registradas por nossa equipe num dia trágico em Minas Gerais. Estrada MG 424, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma equipe da TV Record grava uma reportagem sobre um acidente provocado por cavalos na pista. O cinegrafista percebe um carro que se aproxima, completamente desgovernado. Veja novamente. O policial militar rodoviário leva as mãos à cabeça. Parece não acreditar na cena. Imediatamente, corre para ajudar os feridos. Eram pessoas que estavam ali, paradas na estrada, observando a operação de socorro do acidente anterior. O impacto é tão forte que o carro que está parado no acostamento praticamente sai do chão. Este homem só escapa porque consegue correr barranco acima. Saiu sem um arranhão. Estava todo mundo procurando algum tipo de abrigo, mas não tinha condições, porque o carro veio derrubando todo mundo. Ele sentou cinco pessoas de uma vez. Nem todos têm a mesma sorte. A vítima mais grave, este senhor, respira com dificuldade e não se mexe. No acostamento, mais desespero. Esta senhora não sabe se ampara o homem ferido no chão ou se pede socorro por celular. O mais trágico é que este era apenas um dos acidentes do dia. Foram três acidentes no intervalo de três horas, bem aqui, no quilômetro 3 da MG 424, que liga Belo Horizonte às cidades de Pedro Leopoldo e Vespasiano, que ficam na região metropolitana. Tudo começou quando uma moto atropelou um cavalo. Alguns animais atravessavam a pista, bastante movimentada. Um motociclista, um jovem de 22 anos, não conseguiu desviar. Bateu num dos cavalos e caiu. Foi socorrido com ferimentos graves. Logo atrás, vinha este ônibus. O motorista conta o que aconteceu. Na hora que eu vi o cavalo, eu tentei desviar dele, mas aí só que tinha três cavalos na pista. E na hora que eu desviei de um, eu bati no outro, aí eu encostei o ônibus ali. Ninguém no ônibus se machucou. Na pista, óleo e sangue. A polícia militar rodoviária foi chamada para sinalizar o trecho. Foi quando aconteceu o acidente que vimos no início desta reportagem. Com 13 anos de profissão, o cinegrafista Ubirajara Silvano revela. Nunca viu cenas como esta. Primeira sensação, medo. As pernas tremiam. Entendeu? É, adrenalina. Foi lá em cima, foi lá no alto, né? Só que eu sabia que eu tinha que continuar gravando. A equipe foi testemunha dos primeiros atendimentos. Este socorrista do SAMU, o atendimento móvel de urgência, estava a caminho do trabalho. E parou para ajudar. Minutos depois, chegam bombeiros e paramédicos. Eles lutam para tentar salvar o ferido mais grave. São várias tentativas de ressuscitação. Rogério Geraldo Ferreira, de 51 anos, não resistiu. Ele era funcionário da empresa, responsável pelo ônibus que também atropelou o cavalo. Foi chamado para auxiliar o motorista e acabou atropelado. Maurício é o motorista do carro que bateu e atropelou as pessoas. Apesar da violência do impacto, ele teve ferimentos leves. Ao sair do carro, sentiu uma das pernas dormente e sentou no asfalto. Eu vi o cavalo, né, direito, na esquerda. Saí para a direita, o ônibus estava parado no ponto do ônibus e o carro vindo. Eu voltei para a esquerda, o carro saiu de trás do ônibus junto comigo, só que isso é um pouco a velocidade. Aí ele entrou na minha frente, eu fui encostar e bati no canteiro, na esquerda, e perdi o controle do carro. Ainda assustado, ele pediu informações ao repórter Vinícius Araújo. De acordo com a polícia, Maurício não apresentava sinais de embriaguez. Mesmo assim, teve a carteira apreendida por direção perigosa. Enquanto a situação parecia sob controle, acontece o que ninguém esperava. Mais um acidente, no mesmo local. Novamente, nossa equipe acompanhou tudo. E acaba de acontecer mais um acidente aqui, um caminhão tombado no canteiro central. Muita correria, policiais militares correndo. O caminhão parece ter atingido a vala. Acabou virando aí. O motorista do caminhão carregado de areia não conseguiu reduzir a velocidade e bateu em um carro do departamento de estradas de rodagem. Tombou no canteiro central. O caminhoneiro estava sozinho e não se feriu. A gente está seguindo nessa descida aqui. A descida, como vocês podem ver, é forte. O caminhão embala bastante. E a sinalização deveria ter começado lá em cima, desde onde a pista é plana. Mas não. Foi colocar logo aqui embaixo, o trânsito parado. Impossível, o caminhão não para. O carro da polícia ficou parcialmente destruído. Por sorte, os funcionários não estavam no veículo. No momento, sinalizavam a pista. Mas qual a explicação para três acidentes no mesmo local? Um perito especialista em trânsito analisou as imagens. Não se previa que poderia ter um segundo acidente. O ideal, sempre, sempre, é que haja a colocação de cones de uma forma ordenada para que a pessoa que vem lá de longe, verificou que é o cone, e obviamente o carro da polícia é facilmente identificado, se diminui a velocidade, então há uma aproximação melhor. Maurício, motorista do segundo acidente, aceitou voltar ao local. Ele fez questão de dizer que não estava acima do limite de velocidade. Eu estava a uns 100 km por hora, que é uma velocidade que a via me permite, que a via de 110 o rolamento dela. Eu estava vindo a uns 100. O problema é que não tinha uma sinalização do acidente, nada para me avisar que tinha um acidente ali, que eu tinha que diminuir. O falho humana, fatalidade. Para os que escaparam, este será para sempre um dia lembrado com muita dor e com aquela sensação de nascer de novo. O raio-x de uma mente doentia. Nossa equipe fica cara a cara com o matador em série. Um homem condenado por matar mulheres em rituais macabros e que seduzia as vítimas antes do ataque. Veja agora na reportagem exclusiva de Afonso Mônaco. O que passa na cabeça de um assassino em série? Como um ser humano é capaz de atos tão cruéis? Conseguir me matar? Eu vou te matar. Matei ela. De que maneira? Eu dei um monte de palada nela. Você vai conhecer a história de Corumbá. Uma entrevista exclusiva com um dos homens mais temidos do Brasil. Seis vítimas, seis mulheres, seis casos terríveis de horror e morte. Corumbá, hippie e canibal. Eu sentei o facão e o facão pegou no pescoço dela. Era a Lidiane? Era a Lidiane. Ele é um psicopata. Ele é cruel. José Vicente Matias, o Corumbá matador de mulheres, está preso em Aparecida de Goiânia. E é lá que nós vamos entrevistá-lo. Vamos lá. Chegamos em Goiânia com a expectativa de entender mais sobre a mente de um serial killer. E de novo, caímos na estrada. Bom, nós já demos a volta em Goiânia. E agora estamos chegando em Aparecida de Goiânia, que é onde fica a penitenciária. Estamos chegando. Lá no fundo a gente já avista a entrada do presídio. Finalmente entramos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Um lugar de segurança máxima, com policiais armados até os dentes. O local é um núcleo com várias penitenciárias. Aqui está Corumbá, abriga mais de 1.300 presos. Vamos aguardar aqui, porque a segurança aqui é grande. Daqui a pouco estaremos frente a frente com o Maníaco. José Vicente Matias, conhecido como Corumbá. Quem olha para este homem, não imagina do que ele é capaz. Um artesão, um hippie, um andarilho que vagava pelo Brasil, matando mulheres indefesas. Corumbá entra na lista dos piores assassinos em série do Brasil, por causa dos requintes de crueldade que usava contra as vítimas. Bem, agora finalmente nós vamos para a entrevista, não é? Foi tudo organizado, os seguranças aqui arrumaram um lugarzinho ali para a gente. Bom dia, os seguranças aqui estão aqui, pessoal, os morros, irmãos e irmãos. No dia disso, Corumbá fica emocionado. Fala da infância pobre no interior de Goiás e reclama que nenhum parente aparece para visitá-lo na cadeia. Quem que você gostaria que viesse visitar você? Meus irmãos. Irmãos? Por quê? Eu gosto deles. Me sento saudável? Sento. Mas a aparente máscara de bom moço é um dos recursos que o assassino usa para enganar as pessoas. Antes de matar, Corumbá já tinha passagens pela polícia por estupro e atentado ao pudor. Depois foram seis vítimas, seis mulheres mortas a sangue frio. Os assassinatos aconteceram entre 1999 e 2005, em cidades de quatro estados brasileiros. Minas Gerais, Bahia, Goiás e Maranhão. Além de matar as mulheres de forma brutal, Corumbá praticou também canibalismo. Ele é um psicopata. Ele não é um doente mental. Ele não é um louco, mas de forma tresloucada, não. Ele é um psicopata. Ele é cruel. Natália, Simone e Diane, Katrin, Mariane e Núria. Seis mulheres. Seis histórias terríveis de horror e morte. Elas foram torturadas, estupradas, mortas com extrema.